Quer comprar roupa direto da fábrica agora pro fim do ano? Olha, então o Ney já tá arrumando aqui, aliás, olha Ney, loja da fábrica, eles fizeram uma promoção aqui. Blue jeans, qualquer calça vai sair por canto. Mostra aqui, mostra aí, gente. R$ 18,00 a vista no cartão. R$ 18,00 a vista no cartão? O que foi? Te peguei de surpresa? Surpresa. É, né? Te peguei de surpresa. Olha ali, gente, olha a variedade que tem. Eu fiquei impressionada, porque a tonalidade de jeans que você procura no modelo e no tecido também que você procura, você encontra aqui, viu? Ó, roupa feminina também tem bastante coisa, calça em lycra, calça corsário, linha também tem, né? Tricô, tem céu, que é um tecido super gostoso. É esse aqui, olha, vamos mostrar, já que tá na mão? Ó, natural, super gostoso agora, 100% natural esse tecido. Tem que ser do natural, né? Traído da popa da madeira. Da popa da madeira, agora pro verão, ela é levinha e gostosa. E olha a quantidade de camisa diferente que tem aí, tecido diferente. Calça em sarja também, numa promoção super 10. E eles fizeram aqui o seguinte, camisa, vou pegar, ah, vou pegar essa aqui que eu não tinha que pegar ainda. Essa, por quanto você vai fazer? R$ 13,50. Fio tinto? Isso, fio tinto, avisto no cartão. Avisto no cartão por R$ 13,50. É loja da fábrica, 45 anos em São Paulo, fabricando pra você. E olha, tem no Shopping Interlagos, no Aricanduva, Tatuapé, Ibirapuera e Center Norte também. E de domingo, das 12h até as 18h, vai abrir na Alameda Maracatins, 1461 em Moema e... Avenida Pompeia, 232 Pompeia. Telefone? 542-9998. Fábrica, por favor.